E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. Vamos falar do Papa. Faz exatamente um ano que o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio se tornou o Papa Francisco. Sorridente, bonachão, ele atingiu rapidamente a condição de celebridade pela qual sentimos um carinho infinito. Mas é difícil, por enquanto, identificar o rumo doutrinário e político do pontificado dele. Os planos dos dois papas anteriores eram muito claros. João Paulo II conseguiu eliminar a esquerda e a teologia da libertação de dentro da igreja. Bento XVI insistia no caráter imutável dos valores morais dentro de um mundo que tende a relativizar até o bem e o mal. O Papa Francisco tem sido, por enquanto, um bombeiro que tenta discretamente apagar velhos incêndios. Enquadrou a cúria romana. Tomou precauções para que o Banco do Vaticano não se metesse mais em especulação financeira ou lavagem de dinheiro. Está sendo duro no combate à pedofilia. Mas se a gente espremer direitinho o limão desse pontificado, haverá, por enquanto, muito pouco suco. Há, isto sim, uma mudança de estilo na direção da maior informalidade. O Papa Francisco deixou os aposentos a que tem direito e está morando no alojamento dos cadeais visitantes. Deu um par de declarações tolerantes sobre os homens sexuais ou divorciados. Mas, ao mesmo tempo, não sinalizou nenhuma mudança radical na posição da igreja. É porque ela continua dogmática e conservadora com relação à ordenação de mulheres e ao celibato do clero. Isso sem falar do aborto e do casamento gay. Para sermos realistas, a burocracia católica é uma estrutura pesada. Não é como uma pequena empresa que muda seu percurso em poucos dias. A igreja é como um pesado transatlântico de 100 mil toneladas, em que o timoneiro precisa de horas e dias para a mínima manobra. Por que, então, o Papa Francisco é tão popular? Eu acredito que ele é competente e intuitivo em questões de marketing pessoal. Ele sabe que, se for aceito como simpático, a simpatia passará a ser um dos atributos do catolicismo. Mesmo assim, por enquanto, o pontificado dele tem menos conteúdo e muito mais efeitos especiais. É assim que o mundo gira. Boa noite. Boa noite.